Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar de um livro sensacional que eu li nos últimos tempos, que é esse aqui, Eu Robô, do Isaac Asimov, editora Aleph. E, cara, me apaixonei por esse livro. Foi o primeiro livro, assim, primeiro tudo que eu li do Asimov, e como eu ando, né, nessa coisa de ai, ficção científica, não sei o que, ando super animada, então eu peguei esse livro, assim, com bastante expectativa pra ler, e mesmo assim eu me surpreendi com ele. É um clássico da ficção científica, então quem curte, simpatiza com o gênero, com certeza já ouviu falar de Eu Robô, e também quem não conhece muito, assim, a respeito dos livros, né, de ficção científica, provavelmente deve ter ouvido falar por causa do filme, né, que teve uma adaptação com o Will Smith, na verdade a adaptação é só meio inspirada, né, nos contos desse livro, e nas leis da robótica, enfim. Ele foi, na verdade, publicado em 1950, e ele tem nove contos, e todos eles foram escritos entre 1939 e durante a década de 40 até os anos 50. E esses contos, eles, na época, eles eram publicados em revistas de ficção científica, né, daí só depois mesmo, nos anos 50, é que o Asimov, né, junto com o editor, resolveu compilar tudo isso em um livro. Esses contos, eles são organizados aqui no livro de maneira progressiva, então é muito coerente, né, porque começa de uma época, assim, X, né, que os robôs nem faziam tantas coisas, até chegar no ano Y, que já muita coisa acontecia por causa dos robôs, né. Bom, existe uma trama principal que permeia todos os contos, e é o narrador, né, que conduz essa trama, ele vai entrevistar a Susan Colvin, que é uma psicóloga roboticista, né, especializada em robôs, e ela trabalha na U.S. Robots and Mechanical Man Corporation, que é uma empresa americana especializada em robôs. Então, assim, à medida que ele vai entrevistando a Susan Colvin, ela vai contando pra ele histórias, né, de ou que ela vivenciou, ou de pessoas que ela conheceu no ambiente de trabalho, e todas essas situações, né, envolvem os robôs, né. Então, cada uma dessas histórias gerou um conto, na verdade. Então, quando eu falei, né, que os contos são organizados de maneira progressiva, agora vocês vão entender, porque o livro começa logo quando os robôs, eles não podiam falar ainda. Então, isso é lá no ano de 1996, que pra gente já é bem passado, né, tipo, eu tinha, sei lá, nove anos, né, nessa época, e o primeiro conto é o Rob, né, que é um desses robôs que não falavam, e ele é vendido como babá, então ele cuida de uma criança, enfim. E esses contos vão até, assim, 2052, quando os robôs, eles são mesmo responsáveis pelo curso da humanidade. Tem um conto muito interessante, né, que fala de um robô, que, nesse caso, esse robô, ele já fala, enfim, ele já é mais inteligente do que o anterior, e ele, de repente, ele se torna um fanático religioso, né, a sua maneira, lógico, não como os homens, mas, enfim, muito semelhante. Também tem outro conto que mostra os robôs mineradores, né, que eles trabalham nas minas fora do planeta Terra, e, nesse caso, acontece um problema que, do nada, né, em determinado momento do trabalho, eles descobrem que, meio que dá uma pane, digamos assim, nos robôs, e eles começam a fazer uma dancinha estranha, sabe, e os pesquisadores, os cientistas lá, descobrem isso porque eles veem através da câmera, eles falam, ah, aconteceu algum problema, tipo, o que é aquilo que eles estão fazendo, enfim. Também é bem engraçado, na verdade, esse conto, né. Outro conto fala, também, de um robô que lia mentes, então, ele foi, meio que, uma exceção, né, um robô que eles fizeram e que tinha essa capacidade, e isso deu muito problema, porque ele lia mentes e ele, meio que, começou a falar para as pessoas coisas que elas queriam saber e perguntavam para ele, né. Tem também, que é mais... Tem uma... Ah, tem também um dos contos que o robô, ele, meio que, constrói uma nave, capaz de fazer viagens interestelares, e aí, os dois homens especializados, que mais aparecem nos contos, eles, meio que, acabam entrando nessa nave, e eles, acabam indo fazer essa viagem, meio que, no susto, na surpresa. Tem também um outro conto, em que o político, ele é acusado de ser um robô humanoide, então, um robô com todas as características humanas, E, finalmente, né, tem um último conto, que é sobre as máquinas, né, os robôs, que governam o mundo, que controlam a economia, e, inclusive, meio que ditam, né, os caminhos que o mundo deve seguir economicamente, para a situação ficar estável, né, para a economia não se desequilibrar, enfim, para todo mundo viver bem. Só que, mesmo assim, né, com esses robôs, sabendo os melhores caminhos, pequenos desequilíbrios na economia começam a acontecer, então, várias pessoas, né, representantes das regiões do mundo, começam a se perguntar o porquê disso. E, assim, esse tema, na verdade, o tema desse conto, ele meio que dá um friozinho, assim, na barriga, sabe, deixa a gente pensando, porque ele se passa em 2052. É um futuro distante? Sim, mas não é tão distante, assim, não é um futuro inconcebível, porque, pensem, a maioria de nós vai estar viva em 2052. A gente vai ser velhinho, mas a gente vai estar vivo. Então, cara, eu piro muito, assim, pensando nessas coisas, por isso que eu gosto de ficção científica, né? Uma das coisas mais interessantes desse livro, assim, de todos os contos, de uma maneira geral, é que eles são muito bem respaldados pelas três leis da robótica. Então, todos os contos, eles têm coerência com essas leis, né? E essas leis, eu vou ler pra vocês, apesar de que muitos de vocês já conheçam, elas estão na página 65. Bom, a primeira lei da robótica é Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano venha a ser ferido. A segunda lei é Um robô deve obedecer as ordens dadas por seres humanos exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E, finalmente, a terceira lei é Um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou com a segunda lei. Então, são bem interessantes essas leis, muito bem pensadas, porque elas seguem uma hierarquia, né? Então, essas leis que vão nortear todas as situações desse livro. Uma coisa que eu achei muito legal em Um robô também, um dos pontos mais positivos do livro, é que o Asimov, apesar de eu gostar de visões mais pessimistas, assim, nesse caso, o Asimov, ele não vai pro pessimismo. Pelo contrário. E eu achei isso muito legal. O Asimov acrescenta alguns toques de humor, assim, nos contos, e eu achei que eles fazem toda a diferença mesmo, principalmente nos desfechos, né? Ele sempre coloca alguma coisa meio que engraçada, enfim. Ou então, ele deixa meio que o final, assim, meio aberto, sabe? Com muitas possibilidades, e a gente fica com aquela duvidinha, assim, gostosa, tipo, pensando, ai, mas e se acontecesse tal coisa? Enfim, é muito bacana. Uma coisa que eu acho muito válida de falar aqui é que os robôs do Asimov, eles estão muito longe de serem apenas máquinas, assim, sabe? Máquinas que andam, que falam, até que pensam, sabe? Pelo contrário, eles são muito mais parecidos com os seres humanos do que a gente imagina. Então, assim, eles têm, assim, uma capacidade de compreensão muito forte, sabe? E isso também, né, assim, de tomar decisões, decisões coerentes e decisões baseadas em julgamentos, né? Então, os robôs, eles têm, assim, essas qualidades humanas. Além disso tudo, eles têm um senso ético muito forte, muito consistente, sempre de acordo com aquelas três leis. Mas é claro que, às vezes, acontecem falhas, né? Então, isso também que vai dar os problemas que a gente encontra nos contos. E tendo em vista tudo isso, não é à toa que a própria Susan Colvin, que é a psicóloga dos robôs, né, aqui do livro, ela mesmo fala que os robôs são mais decentes do que os seres humanos, sabe? E lendo o livro, realmente, a gente consegue chegar nessa opinião também. Até porque a gente sempre pensa, assim, de um jeito meio pessimista em relação ao ser humano, né? Pelo menos eu penso um pouco. Então, eu achei muito legal e muito engraçado, inclusive, quando ela menciona isso no livro. Então, assim, depois de tudo isso que eu falei, assim, a respeito do livro, dos robôs das imóveis, de cada conto, a gente tem vários motivos, né, pra ler esse livrinho aqui. E o fato dele ser um clássico da ficção científica é só mais um motivo, na verdade. Além disso tudo, a narrativa do Asimov é muito gostosa de ler, sabe? É muito acessível. Então, assim, se eu pudesse falar uma coisa só a respeito desse livro, eu diria que é um livro indispensável pra todo mundo que curte ficção científica ou que tem, sei lá, o mínimo interesse em ficção científica, em coisas futuristas. E é uma leitura que vale super a pena. E, além disso, essa edição da Leve tá muito lindinha, com essa capa toda clima, toda branquinha. Eu gostei muito desse livro. Enfim, leitura indispensável, gente. Muito recomendado. Espero que vocês tenham gostado, então, dessa resenha em vídeo. Curtam o vídeo, então. Sigam o blog, sigam o canal. E me acompanhem nos próximos vídeos, nas próximas resenhas, enfim. Um beijão, gente, e a gente se vê na próxima. E aí